Começando mais um videozão aqui no canal galera, se você não é inscrito, já se inscreva, virou o título aí, a capa Infelizmente o bolzão quebrou galera, e não foi pouca coisa Mas antes de começar esse vídeo, queria deixar um recado pra vocês Iniciou a nossa primeira ação lá no Instagram E galera, chegamos nos 60% e o negócio travou, travou, travado Eu sei que hoje eu estou postando esse vídeo, é dia 27, finalzinho de mês A galera está um pouco meio sem grana Mas pra você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários Os prêmios são um jogo de ar 18, ou um kit de suspensão a ar completo Ou 4 mil reais no Pix galera Cada bilhete é 1,20, porém são poucos números galera Então hoje aí no Instagram tem cara sorteando Ferrari por centavos Mas assim, é um milhão de números, é muito difícil Vou dizer que é impossível né, mas a chance diminui demais da pessoa ganhar Então a gente fez uma ação aí com menos números pra ter mais chance de ganhar E conseguir chegar num valor bacana né galera E mais do que nunca, eu preciso finalizar essa ação galera Pra conseguir levantar uma verba aí, pra gente conseguir dar sequência no projeto do Gol Vai sair muito vídeo galera, desse processo do Gol aí Vou falar pra vocês que quem acompanhou o canal lá atrás Vai ser quase a mesma coisa, vocês vão acompanhar os próximos vídeos aí, vocês vão entender Mas conto com a ajuda de vocês, pra gente finalizar aí o quanto antes Pra gente conseguir também levantar recurso aí pra, pra tá dando sequência no Gol também E galera, não é fácil, não é fácil Não queria começar esse vídeo com choradeira, porque vocês sabem que Eu não gosto de ficar chorando as pitangas aqui com vocês, mas não é fácil galera A internet, às vezes vocês enxergam alguma coisa, mas na realidade é outra E a gente começou a ação e precisa finalizar Já foi aí 60%, falta 40% da ação pra finalizar Mas eu preciso da ajuda de vocês Eu sei que no YouTube a gente tem um alcance bem maior do que no Instagram Então eu mostrei que pega a gente do Brasil inteiro aí E outra, o envio é grátis pro Brasil inteiro galera Ou a pessoa vai preferir o Pix, ou se preferir a suspensão a ar, ou o jogo de roda O envio é grátis pro Brasil inteiro galera, beleza? A gente já teve alguns números premiados Postei lá tudo no meu Instagram E vou deixar tudo salvo também no destaque do meu Instagram Vou deixar ele passando aqui na tela Mas é isso aí galera, bora pro vídeo Esse vídeo aqui é a gente chegando pro carro lá na oficina do Tatão Mostrando também, já retiramos o motor Não sei se tem uma base de como que tá o processo A gente teve que tirar o motor do carro Então galera, vai ter bastante conteúdo Fechou? Tamo junto e até a próxima Ai, ai É isso aí Ele fez um barulho meio diferente Lembra que eu falei pra você que ele fez um barulho meio diferente? Era esse o barulho Se cortar aí os caras vão ficar louco, hein? Eu fui lá na curta essa semana passada Não, eu só quero fazer o suor do lado e sair da longarina Só, só, só fazer isso Deixa eu... Deixa eu... Nossa Merda Ruizão, hein? Ruizão, hein? Mas... Acontece com as melhores famílias, né? A fila tá aqui na rodinha, cara Pra ir Pra ir Pra ir E pra voltar daqui a pouco vai começar a fila É o contrário daí Um caminhão perdeu dois pneus, cara Deu um rodado pela tração, cara Sério? Show, chegar a pular as rodas assim, ó Roda e tudo, cara, saiu fora Tudo? Saiu tudo Meu Deus do céu Deixa eu pegar os tocos aqui, ó Ah, você tem aí um maior ainda Vê se vai pegar o queixo Acho que não vai pegar não, né? Você viu que eu fiz um queixo, né? R$50,00 a bordada Não, mas você viu o que eu fiz, né? Não Ah, sei, sei Desceu de boa Voltar? Pera aí Aí Não, tá de boa Aí, ó Foi mais fácil do que a gente pensava Aí fica bom Suave, você viu Suave É, a Gia acertou com você ali? A Gia acertou já Então fechou É isso aí Não, tá suave Não, tá suave Ah, é Olha aí, pão Foi na oficina e tchau Ah, esse negócio é o celular Não, não sei Fechou? Não tô nem, não tô nem com o largo hoje Valeu? Fechou? Aí, ó Que beó, hein? É Já tá no jeito lá? Isso que, mano Só vamos Deixa ele sair Só esperar ele sair Daí você entra lá Empurra ele aqui, tá boa? Não, tá boa Aí você entra lá e já vai no Vamos, mano, praia? Vai lá, entra lá que eu empurro Não, não doi Daí, a hora que for descer mesmo É, você funciona ele ali A chave é pra estar no contato, cara Espera que eu tenho que abrir a porta Isso Eu vou arrumar essa parada Não, eu vou pedir amanhã no mercado livre Não, vamos pra frente Pra frente? Espera aí, espera aí Aham Ah, mas tá de boa, cara Agora tá de boa Mas não sei porque lá no... Aí, ó Sabe o que eu falei, viu? Olha, caiu a caixa também? Você vai ver o estrago Você vai ver o estrago Eu achei que era só a questão do agregado Não, não Ah, você vai descer de ré? É, pra mexer daí É melhor? Tá 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 bem alto Eu ergui toda a suspensão toda É Pera aí Pra trás Tem que entrar lá já? Mais uma? Pera aí, pera aí Tem que entrar lá? Tem que entrar lá? Aí, ó Não, não, não Vai lavar lá, entra lá Vai que... Meu Deus, ele descia aí Foi lá Funciona ele lá Funciona lá, bate o segredo dele Achou? Achou? Vai lá Apertou o segredo que ele tá piscando E, 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 e A porta tá aberta É, não Mas fecha lá Eu empurro Pode ficar suave Funciona ele aí Funcionou o freio? Filé? Então foi Tá Tá freando? Pera aí, então Pera aí Pera aí Pera aí Ai, tá Vendo, mano Nossa Ainda arrasta Mas por causa do negócio ali Nossa, cara Mas tá muito fora mesmo Nossa, isso aqui tá reta Nossa senhora Vem, vira pra lá Aí Vai mais ou menos assim Não vai, pode ir Não, não vira tudo Não vira, não Entendeu? Entendi Então vai soltando mais devagar Por causa da bandeja Pera aí Ele não vai descer Pera aí É, por isso que eu Não, não Mas se você jogar um pouquinho Só pra ele descer Ele vai Aí aqui Aqui embaixo Você joga ele mais Aí, pode jogar agora Pera aí Pera aí Aí Vai, que passou Se for assim Vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa a réta Deixa a réta Deixa a réta Pode voltar, foi Pode voltar, foi Pode voltar Pode voltar Viu pra frente? É Aí Pode ir, aqui o mundo tá bom Opa Pode ir Tá preto? Nossa senhora Caralho, que carro pesado da bexina velho Aê Ó Pera aí Foi Ah Bicho Fica Uma eternidade depois Nossa Mãe Vai se engolaram, viu Abaixa um pouco aquele macaco Baixa Aqui tá suavinha Ó Aí Da altura original é quase aí né Não Que isso Imagina Abaixa Aqui tá de boa Vai abaixando Ó Pera, ó Vamos só desligar mais uma mangueira aqui Nossa Nossa que difícil que foi deslava Pois é Essa aqui Baixa Ó Ó Aqui passou Vai, baixa Pode baixar Baixa Pedro Pode baixar Tira esse teu macaco daí agora Nossa Nossa Saiu que nem uma luva É Só o semelho Tira lá pra nós Pedro Tenta soltar ele Peraí Deixa só apoiar aqui Saiu? Saiu? Perde mais um pouco Perde mais um pouco Perde mais um pouco Desencaixou Danado Foi caça Tá no chão, filho Saiu do grupo o motor Motor não saiu do grupo É, não, motor não Graças a Deus que não foi o motor Só pra avisar né Que o motor tá bom O motor tá filé O motor tá filé O motor tá bom O povo já acha que você vai fazer a cagada É Exatamente Não, só saiu do lugar aqui O motor tá aí Que é o que nós precisava tirar ele Isso Viu? Que doideira né cara Fé em marcha Nossa É legal Bom que o motor bom ele tirar né É Só dos parafusinhos ali É cara Se fosse Mais fácil que só se fosse de Fusca Quatro parafusos Desce tudo e já era Aí galera Se liga O motor tá fora do lugar cara Ó a turbina aí ó Tem que dar risada né Tem que dar risada Tem que dar risada Vai fazer o que né cara Não, agora foi Cara É isso aí galera Faz parte Do jogo Nossa cara Mas é coisa hein velho Ó Nem eu lembrava cara Tanta coisa assim Quando eu desmontei tudo esse carro cara É muito parafuso né Nunca mais monta esse carro Ó Olha aí cara Que doideira hein galera É isso aí Ó Ó as mangueirinhas de combustível passando por dentro lá Vocês não viram aqui também Mas a gente atualizou isso aqui ó Internador do Santana